O deputado federal André Janones, do Avante, de Minas Gerais, desistiu oficialmente da candidatura à presidência nesta quinta-feira e decidiu apoiar o ex-presidente Lula. A repórter Sabrina Pires está na redação do Jornal da Gazeta e tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina. Luciana, boa noite a todos, a você. Bom, esse anúncio foi feito agora à tarde nas redes sociais, em primeiro lugar nas redes sociais do deputado André Janones, que aliás tem milhares de seguidores no Facebook, tem mais inclusive que o ex-presidente Lula. E ele fez esse anúncio ao lado do petista, dizendo que oficialmente desistia então de concorrer à presidência da República esse ano e apoiaria então a candidatura do ex-presidente Lula. André Janones tem 38 anos, é de Minas Gerais e ele é advogado. E começou a carreira dele no PT, passou pelo PSC e depois no Avante, onde está hoje. Agora, lembrando que ele foi eleito em 2018 fazendo um duro discurso contra os políticos, inclusive Lula e Bolsonaro. Bom, nessa aliança que foi anunciada e confirmada hoje, ela vinha sendo costurada já há um bom tempo e também nas últimas semanas de forma mais intensificada. Isso porque ele sinalizou que no segundo turno apoiaria Lula, no eventual segundo turno apoiaria o ex-presidente Lula. Então, as conversas foram mais intensas até a confirmação agora dessa aliança. Só que os petistas entendem que essa aliança é muito estratégica, porque nas pesquisas de intenção de voto, André Janones aparecia com 2% das intenções de voto. E, para os petistas, isso pode ser estratégico, decisivo, para que Lula tenha chances de levar essa corrida presidencial já no primeiro turno. Para isso, ele exigiu, André Janones, do PT, que suas propostas fossem encampadas na campanha petista. E, principalmente, que o Auxílio Brasil siga valendo R$ 600,00 depois de dezembro desse ano. Essa transmissão foi feita pela internet, então, nós vamos ver agora um trechinho. A prioridade nossa é que essas propostas fossem encampadas. Eu jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres, dos mais necessitados, como moeda eleitoral em tempos de eleições, como foi feito recentemente pelo atual governo. Mas, sim, com quem dedicou uma vida inteira para o combate à pobreza, para ajudar os mais necessitados. Por isso, eu e Lula estamos juntos agora. Agora, eu e Lula, eu e Lula, eu e Lula, eu e Lula, eu e Lula. Eu e Lula, eu e Lula.